Fala aí meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando nessa terça-feira pra falar, é claro, de NFL, Monday Night Football, cheio de coisas pra gente comentar, a vitória dos Bengals, a lesão do Trevor Lawrence, muita coisa pra gente conversar na primeira parte do nosso encontro de terça-feira, sete meira-noite, teremos nossa live aqui pra conversar, eu e o Vistank, um convidado na nossa gravação do podcast, então não perde tempo. Já curte esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho aqui em cima pra ser notificado assim que sair um vídeo novo, se puder colaborar um pouco mais, faça parte no Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, não é caro, é baratinho, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios, com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey em modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, 3 camisas da Fanatica Sport Nation, aliás, hoje é dia de sortear a camisa da Fanatica também, sorteio mensal de uma camisa da Fanatica, não conhece a Fanatica ainda, tá perdendo tempo, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto, também convido você que gosta de fazer apostas esportivas, abrir sua conta na Bet Mais, nosso parceiro aqui do Toque Passa, aqui embaixo tem link pra você abrir sua conta também. E vamos nessa então, vai, roda a vinheta. Vou começar aqui só destacando que o Tiba 4P tá de parabéns, segue 100%, ele conseguiu zicar todo mundo, cara, 4 semanas nossa brincadeira dos palpites, 4 semanas que ele antecipa o Monday Night pra eu chegar aqui na terça-feira e já trazer, quem foi o maior acertador e nas 4 vezes ele acabou zicando o vencedor, né, foi assim com os Bills, Chiefs, Vikings e agora o Jacksonville Jaguars. Semana que vem tem rodada dupla, né, teremos os Titans e Dolphins, teremos Packers e Giants, Dolphins e Packers favoritos, né, destacados e aí resta dúvida se ele vai zicar os dois, se ele vai zicar só um ou então se ele vai parar de querer zicar qualquer pessoa, faz só na terça-feira mesmo, vai ter que fazer, tá tendo trabalho dobrado, dobrado o Tiba, então, né, vamos controlar, brincadeira aqui com o Tiba que nos ajuda nessa brincadeira que é demais, tá? Vamos lá então falar dessa vitória dos Cincinnati Bengals, fora de casa, contra o Jacksonville Jaguars, que podia ter a primeira colocação da AFC, o seed número 1, tava em suas mãos, lesando o Trevor Lawrence, preocupação e a briga pelos playoffs na AFC, tá uma bagunça, tá bem legal, tá divertidíssimo e promete seguir até o fim assim. Os Bengals tiveram uma vitória que, olha, me surpreendeu demais, 34 a 31 na prorrogação, mas vou destacar o Jake Browning, né, um jogo que eu não esperava do Jake Browning, um quarterback não draftado em 2019, a última vitória dele tinha sido no college em 2018, foi dispensado por quatro times e tá aí, conseguindo fazer uma partida digna de Joe Burrow, muito mérito, claro, aqui do Zach Taylor, né, treinador do time, o head coach que eu nem elogio tanto, acho que fica melhor ainda o elogio porque trabalhou muito bem, né, eu descartei a temporada dos Bengals há algum tempo, depois da eleição do Burrow eu falei, cara, não vai dar com o Jake Browning, não vai pra lugar nenhum e eles estão vivos na briga. Como eles fizeram isso aí? Em primeiro lugar, estabelecer um jogo terrestre. A equipe dos Bengals era a pior, ainda é a pior da NFL correndo com a bola, média de 82 jardas e meia por partida pelo chão. Ontem quase dobraram isso, 156 jardas terrestres. Tiveram três touchdowns terrestres, dois com o Joe Mixon, ainda no primeiro tempo, né, o Joe Mixon terminou com 19 carregadas, 68 jardas, dois touchdowns. Chase Brown, calor, foi bem também, nove carregadas, 61 jardas, uma corrida de 31 jardas que foi muito importante. Estabelecendo um jogo terrestre, você alivia o pass rush, você alivia a pressão pro seu quarterback. Mas também tem que apontar aqui que os Jaguars fizeram um mau trabalho parando esse jogo terrestre. Não era que os Bengals não tinham tentado correr por 12 semanas na temporada. Não, eles estavam tentando, não tava dando certo, não tava funcionando e funcionou ontem. Então, e aí tem um sinalzinho de alerta. Agora, o Jake Browning foi um absurdo passando, cara. Ele terminou o jogo com 32 de 37, 354 jardas, um passe pra touchdown, correu pra um touchdown também. Teve uma noite espetacular, né, não só mérito do Zach Taylor, mas dele também, confiança nos passes, nos play actions e aí um passe que podia ser mais aquilo, ele tentava alguma mais e acertava lá. E aquela conexão com o Jamar Chase, que rendeu o touchdown de 76 jardas, não tem só Chase ali, né. O passe é muito bem colocado, passando exatamente por cima do corner pra cair só na mão do Jamar Chase, que corre até a endzone. Ali foi uma pintura, uma pintura mesmo. Tá de parabéns demais o Jake Browning pela partidaça que fez ontem. O Chase terminou com 11 recepções, 149 jardas e esse touchdown. E um trabalho incrível, um trabalho incrível mesmo. Eu tenho que elogiar o Zach Taylor, o plano de jogo foi perfeito, trabalhou muito bem com o seu quarterback reserva. Único porém fica pra aquela trick play, não precisava. Acho que o Zach Taylor chegou num momento e falou assim, cara, se eu tô fazendo o Jake Browning ser o quarterback que tá sendo, eu faço qualquer um. Vou botar o Tyler Boyd pra passar aqui e deu no que deu, daquela porcaria de interceptação do Josh Allen. E ali podia ter virado o jogo. Ali podia completamente o jogo ter ido pras mãos do Jaguars, né? Finalzinho do terceiro quarto e as coisas podiam ter se complicado demais. Tinha acabado de sair um empate em 21x21. Num lance ainda que poderia ter sido uma interceptação na endzone do Dex Hill e, pô, conseguem um touchdown. Ali já era um momento pra você falar, ih, rapaz, ó, a maré tá virando. A gente podia ter se dado mal, nos demos bem. E agora vem a interceptação. Conseguem o touchdown naquela esticada de braço do Trevor Lawrence. Cara, viramos o jogo. Agora aqui o momento é nosso. Mas os Jaguars nunca aproveitaram esse momento. Nunca controlaram a partida. E aí depois veio o pior, né? Empate em 28x28. O Trevor Lawrence vai conduzindo o time no campo de ataque. Já tá numa situação de terceira descida que não era fácil. Mas o problema não era chutar um field goal. O problema foi que o left tackle, o Walker Little, é fogo amigo, né? Ele foi empurrado aqui. Ele acaba pisando no tornozelo do Trevor Lawrence, que cai com muita dor. Na hora que tenta levantar, não consegue botar o pé no chão. E aí o clima... aí acaba, né? Aí eu vou falar pra você, né? O CJ Mathur acaba entrando. Naquele momento tem o field goal que acaba sendo errado, né? O McManus acaba errando o chute de 48 jardas. O Bafford entra. Ele conduz ainda uma campanha que termina com o field goal que empata a partida. Leva o jogo pra prorrogação. Mas além de não ter qualidade do Bafford, não tem clima, né? O clima no estádio era tenso, era pesado. A cabeça toda pensando no Trevor Lawrence, porque ali uma lesão grave era fim de temporada. Acabava tudo, né? Acabava pros Jaguars. O momento era completamente contrário. Ficava tudo muito ruim. O torcedor dos Bengals vai falar que, putz, mas a gente também tava com o quarterback reserva. Mas é diferente você treinar com o quarterback reserva a semana inteira, preparar um jogo com o quarterback reserva. E outra coisa é entrar aqui. A gente vai lembrar do outro jogo lá do Thursday Night Football, né? Quando o Burroughs sai machucado. O Browning entrar no jogo não foi nem sombra do que ele foi no jogo ontem com um time pensado, trabalhado pra entrada do nosso Jake Browning. Completamente diferente, né? É outro esquema. Sobre o Trevor Lawrence. Acaba perdendo na prorrogação depois, né? A equipe dos Bengals chuta um field goal da vitória na prorrogação. Sobre o Trevor Lawrence, saiu com muleta, mas a informação é que ele saiu um pouquinho mais animado do que aparentava, né? Ali no campo, quando ele tava revoltado e chorando, inclusive de dor. O diagnóstico inicial é de um entorce no tronozelo, mas vai passar por exames nesta terça-feira pra avaliar a gravidade, né? Qual o tipo de entorce que é, quanto tempo ele pode perder de jogo, o que de qualquer forma já é muito ruim pra equipe do Jacksonville Jaguars. Porque, cara, você olha essa AFC, tá uma briga absurda. Os Bengals estão de volta na briga. A gente tem aqui, ó, vamos lá. Primeiro lugar, Miami Dolphins estão liderando com 9-3, junto com Baltimore Ravens. Os Dolphins levam vantagem aqui nos critérios de desempate. E é uma estatística só. Os Dolphins estão liderando a AFC, né? Estão com o CID 1 em dezembro, pela primeira vez desde 2002. Então, parabéns. Ah, os Dolphins não vencem jogos difíceis. Tá, mas quando eles pegam os adversários fracos, eles vão lá, passam no carro, vencem, não bobeiam. Como, por exemplo, os Ravens fizeram. Se os Ravens não tivessem perdido o jogo pros Colts, que perderam, estavam aí com 10-2 e liderando a divisão. Então, tá mérito na equipe dos Dolphins. Geralmente, numa temporada, você tem jogos, mais jogos em que você é favorito do que não é, né? Um time que tá brigando pra ser campeão. Então, o Miami Dolphins fez o seu papel e tá liderando a AFC. Aí vem os Ravens, então, com 9-3. Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars, ambos aparecem com 8-4. Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, Indianapolis Colts. Isso aqui seriam os times que levariam a vaga de wild card. Então, com 7-5, assim como o Houston Texans, que fica em oitavo pelos critérios de desempate. E aí, cara, com 6-6, você tem Denver Broncos, Bengals, Bills, todo mundo na briga, vivendo aí, sonhando com essa classificação. Não dá pra descartar nem aqui. Os Chargers estão 5-7, os Raiders estão 5-7. Cara, descartar de verdade, eu descarto os Patriots, que não 2-10, né? Último colocado ali e não vejo chance nenhuma dos caras vencerem todos os últimos 5 jogos que faltam. Não tem a menor possibilidade disso acontecer e ainda sonhar, nem rolaria, mas não vai rolar. Então, os Patriots eliminados é o que eu vou falar aqui. Do resto, eu não vou descartar ninguém, não, porque tá completamente aberto. A briga tá muito boa. Aliás, aproveitar até esse aqui pra falar, ontem chegou uma mensagem do Fernando Siqueira. Eu não sei nem se ele tá vendo, porque ele falou que não ia assistir mais o canal. Lamento, porque, né? Mas eu repito, 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 que não dá pra falar de todos os jogos na segunda-feira. O vídeo teve meia hora, senão ia durar quanto tempo, né? E em alguns jogos a gente acaba passando mais por cima. Acabei passando por cima dos Commanders e dos Dolphins, porque, de fato, aconteceu o que eu esperava. Os Dolphins atropelando um time fraco, que é o time dos Commanders. Aí ele falou que eu comentei com desdém do time. Não comentei desdém. Desdém eu tive pros Commanders. Desdém eu tive pros Patriots e Chargers, dois times horríveis. Se o torcedor dos Patriots falasse isso pra mim, eu ia falar assim, desdém por essa coisa horrível. Nem vou falar. E, não. Ah, porque eu falei que o Tark Hill pra mim não é MVP? Não, não acho. É opinião. Eu baseei em números. Tem opinião contrária. Respeito, né? Mas também não dá pra falar de todos os jogos. E não dá pra falar, assim, eu não acho que o Tark Hill, eu acho que ele pode concorrer ao prêmio de jogador ofensivo da temporada, mas não MVP. Jogador ofensivo e MVP eu colocaria mais ali o McCaffrey. Mas, como eu disse ontem no vídeo, falando do Purdy, o prêmio me parece um prêmio de quarterback. Sendo um prêmio de quarterback, eu fico com o Purdy. Aliás, eu fiz ontem o corte pra colocar nas redes sociais, tô tentando dar uma movimentada, trazer mais gente no canal. Então, eu fiz cortezinhos, botei short, botei todas essas coisas. A opinião do Purdy. Pois a maior parte dos comentários... A maioria da galera tá postando no Purdy, tá acreditando que o Purdy tem que estar nessa conversa mesmo pro MVP. Mas quem tem o argumento contrário, fala que ele tá sendo carregado pelos jogadores tendo ao lado. Né? Pô, é assim, como eu disse ontem. Nesse atual momento, a conversa de MVP, não tem ninguém que tá jogando sozinho. Não tem essa história. Senão a gente vai ter que dar o prêmio pro Mac Jones. Que olha só, o Mac Jones não tem proteção, não tem recebedor, improvisa lá e passa até pro adversário. Mas só pra falar que ele consegue completar passes. Ou então pro Cairo Santos. Pô, o Cairo tá carregando aqui pelos beras aí, chutando futebol. Mas é um esporte coletivo. No fim, invariavelmente, você vai precisar de apoio de quem tá do seu lado. Né? Mas eu dei de cara com uma estatística muito interessante na coluna do Mike Sandro, no The Athletic. E, assim, na temporada, o Brock Purdy tá com 48,5% de suas jardas sendo jardas conquistadas após a recepção. Pô, é incrível, é bom demais. Se você jogar com o Debo Samuel, com o Ayuk, com o McCaffrey, você passa a bola pro cara, ele recebe e conquista muitas jardas depois dessa recepção. Só que é o seguinte, a média da NFL, como um todo, é de 47% das jardas sendo conquistadas após as recepções. Então, ele tá um pouquinho acima dessa média. A média dos últimos 10 MVPs era de 48% das jardas conquistadas após a recepção. Olha só que coisa incrível. Ele tá com 48,5%. O que me meteu mais, assim, na cabeça, que eu fiquei impressionado, é que no ano passado, o Mahomes acabou sendo eleito MVP, na temporada 2022. 54% das jardas do Patrick Mahomes na temporada foram jardas após a recepção. Me pegou de surpresa. Dito que a gente não confia, assim, em tantos recebedores do Mahomes. Não é de hoje. Mas a gente tem que acabar com o mito também, que a jardas após a recepção é só mérito do recebedor. Tem mérito do quarterback nessa coisa também. Porque o quarterback tem que fazer a leitura correta. Ele não pode passar a bola pra um cara que, tá ok, ele vai fazer a recepção, mas tem alguém empinhado nele ali e o cara vai cair e já era. Ele tem que fazer a leitura, ele tem que ver quem está mais livre pra conseguir fazer a recepção e pra conseguir jardas após, né? É normal que você tem lá, sei lá, quatro recebedores. Você olhou esse, a marcação tá apertada. Olhou aquele, a marcação tá... Tem uma janela de passe ali. Fiz um terceiro e esse aqui tá apertado também. Mas o quarto, ele tem uma janela, ele pode fazer a recepção e ganhar jardas depois. O bom quarterback passa a bola pra essa quarta leitura, não pra segunda. A segunda pode fazer a recepção, o quarto pode ganhar mais jardas. Então tem mérito do quarterback nessa parada também. Ele tem que proteger o recebedor, pro recebedor não ser pego em defesa, o cara pega a bola e toma uma pancada. Culpa também do quarterback, né? A leitura tem que ser melhor feita pra ver se o cara... Se não vai expor o cara pra uma lesão. Tudo isso passa pelo quarterback também, tá? Então acho que cai por terra aí mais uma discussão sobre essa... De ser carregado. Eu vejo muito mérito no Brock Purdy. Mas a discussão vai seguir essa noite com toda certeza. Quero saber a opinião do Rivo, do nosso convidado especial, né? E, claro, de vocês no nosso chat a partir das sete e meia da noite, no horário de Brasília, na nossa live aqui do Toque Passa. Vamos lá passar por algumas notícias antes de acabarmos. Começando, claro, pelo plantão médico. Thursday Night Football vai ser um grande duelo entre Bailey Zappi ou o Mac Jones, provavelmente o Bailey Zappi, contra o Mitch Trubisky, né? Um convite ao prazer nesta quinta-feira. Todo mundo tem que ficar com sono na sexta pra ver esse jogaço. O Kenny Pickett passou por uma cirurgia pra acelerar o processo de recuperação do entorce que teve no tornozelo direito no jogo do final de semana. Derrota pro Arizona Cardinals jogando lá em Pittsburgh. Ele tá fora do jogo de quinta. O Mike Tomlin confirmou, né? Passou pra cirurgia pra acelerar o processo. Tá fora do jogo de quinta. Mas não se trata do fim de temporada. Eles não sabem quando o Kenny Pickett volta, mas ele volta o mais rápido possível pra equipe do Pittsburgh Steelers. Nos Rams, o Pucca na cua teve um entorce na articulação acromioclavicular, né? O AC Joint, como a gente tá ouvindo sempre. Aí eu vou lá e falo o AC, né? O AC na articulação AC aqui do ombro, um entorce no ombro. Foi falado durante o jogo que poderia ter sido um problema na costela, pelo jeito que ele cai, mas foi uma questão no ombro. E os exames mostraram isso. Pelo que os Rams falaram, não preocupa pro jogo no domingo, tá? Então, tomara. Ele jogou o segundo tempo lá, tem essa dorzinha, talvez seja uma coisa mais leve e ele tenha condições de jogar. É bom ver o Pucca na cua jogando, porque é um grande talento esse jovem recebedor da equipe dos Rams. E sobre mais uma lesão aqui, acho que a mais grave de todas, falar sobre o Nick Piazza. O Nick Piazza que vai passar por uma cirurgia. Teve uma fratura na fíbula e um deslocamento no joelho. E se você não sabe quem é o Nick Piazza, ele é aquele senhor que tava na beira do campo, no jogo dos Saints contra os Lions, no final de semana, no domingão. Ele faz parte ali da equipe de beirada de campo. Ele tava segurando o pirulito na marcação de primeira descida. E o Alvin Kamara caiu por cima dele. Rapaz, um lance... Nossa, a imagem... A câmera passou rapidinho. E até tava vendo a partida naquele momento, o Alvin Kamara dá uma olhada, né? E sai, a galera fala assim, nossa, o Alvin Kamara cacou pro cara. Não, não tem muito o que o Alvin Kamara fazer, né? Caiu em cima, o cara tá com a perna toda torta ali. Parecia uma vírgula. Vai passar por cirurgia e eu torço pra uma pronta recuperação do Nick Piazza, então. Que é o nosso colaborador da equipe dos Saints, que, nossa senhora, teve a lesão mais grave do final de semana. Mais notícias aqui na Filadélfia. Chegou o reforço para o grupo de linebackers. Tá precisando, precisa melhorar a secundária também, mas já é um passo aqui você melhorar os linebackers. Shaquille Leonard optou por assinar com um contratinho de um ano com a equipe do Philadelphia Eagles. Ele foi dispensado dos Colts, naquela movimentação que pegou a gente meio de surpresa. E disseram que ele estava entre Eagles e Cowboys. As duas propostas agradavam. Ele queria ir para um time que era contender, tinha essas duas opções. E ele falou assim, vou escolher os Eagles. E a estreia dele pode ser justamente contra os Cowboys em Dallas neste final de semana. Maravilha, né? Eu gosto, eu gosto assim. Sem o Nakob Dean e o Cunningham no final de semana, os Eagles mostraram que estavam precisando de ajuda nesse grupo de linebackers. Eles foram completamente expostos. E aí o Shaquille Leonard não é um cara, né? Ele não é o All Pro que tá chegando. Um cara de 28 anos que passou por duas cirurgias nas costas na temporada passada. Precisava aliviar um nervo que tava complicando ali a parte inferior do corpo. Que tava tirando a explosão dele. Aí ele começa a temporada, tá reclamando de pouco tempo em campo nos Colts. E acaba sendo dispensado. Mas, de fato, eu acho que é uma tentativa válida da equipe dos Eagles. Eles precisam de alguém. Eles precisam de ajuda. O Moro e o Ellis, né? Que jogaram como a dupla de linebackers nesse última partida. Eles foram expostos completamente pela equipe dos 49ers. As estatísticas mostraram que foram oito passes na região ali, que a cobertura era deles. E tivermos cinco recepções pra 122 jadas e um touchdown. Então, foi muito exposto. O Nakobidin tem um problema. Talvez ele volte no jogo contra a equipe do Cerro Seahawks. Não nessa semana, na outra semana. Ele tá apto a voltar na janela de injury reserve. E o Cunningham tem um problema muscular. Esperam que ele volte o mais rápido possível. Mas, talvez, se mais rápido, complique muito a vida dos Eagles. Então, valia a aposta no Shaquille Lennard, que eu falei. Não acho que é um reforço pra você falar Nossa, agora mudou o patamar do time. Eu não sei se ele vai entregar mais do que o Moro e o Ellis. Menos é difícil, né? Mas era um tiro que valia a pena tentar. Tentativa. Acho que vai ser pra melhor. E, pra fechar aqui, uma notícia que parece do Olé do Brasil. Uma conta que eu adoro, né? A informação do Zach Rosenblatt, da Diana Rossino e do Jeff Hull, lá no The Athletic, nesta segunda-feira, agitou todos os bastidores da NFL. Porque a informação é que os Jets querem que o Zach Wilson volte a ser o quarterback titular da equipe. Mas, o Zach Wilson estaria, assim, meio hesitante em voltar, cara. Isso aqui é uma notícia que me pegou de jeito, porque poucas coisas me soam mais Jets do que isso. Sabe? É uma coisa impressionante. Eles tiraram o Zach Wilson porque era horrível. Mas se esqueceram que as opções também não eram nada boas. O Tim Boyle é horroroso. Duas partidas, 327 jardas passadas, um passo pra touchdown, três interceptações. Aí o Trevor Simeon entra contra a equipe do Atlanta Falcons no final de semana. Foi lá, 5 de 13 nos passes, 66 jardas e um fumble perdido. Todo mundo é horrível. Você não tem quarterback. E aí fica nessa situação e, assim, mais um ponto contra o Robert Sellen. O Robert Sellen entendeu em entrevista coletiva e aí ele falou assim, olha, cara, se ele tivesse relutante em jogar, ele nem tava aqui, né? Não tem essa história. O Zach Wilson entende que ele é a melhor opção que tem no time no momento pra ele jogar. E ele veio aqui se colocar à disposição. Mas eu falei pra ele que eu não tô pronto pra tomar a decisão de quem vai ser o quarterback. Então, não tem essa não, tá? Ah, eu que não decidi quem vai ser o quarterback do time ainda. Só que a informação do The Athletic, que me parece muito factível, né? É que o Wilson, cara, ele tá em outra. Ele sabe que ele não vai ser aproveitado na próxima temporada. Que a grande chance é dele ser dispensado ou ele ser trocado ou acontecer alguma coisa. E aí ele tá com medo de entrar nesse time que tem uma linha ofensiva horrível e se machucar. E aí ele acaba prejudicando a busca dele por um futuro na NFL. Já é difícil, porque ele já é mal visto. Ele já é um meme ambulante na NFL. E se ele tiver machucado, acaba. A chance de acabar a carreira dele é grande. Então ele estaria meio falando assim, Ah, cara, vou voltar pra quê? O que eu ganho com isso? E eu não ganho nada. Vocês não estavam afim de outra vez? O outro não era melhor? Então vai lá, acompanha no cara. Tá certo ele. Tá certo. Mas é uma pegada muito ruim, cara. Porque isso aqui é tomar o toco da feinha. Sabe? A menina, o garoto, chegou você na balada. Comecei... Nem era começo da noite. Você já era meia-noite e meia por aí. Deu aquela... E aí? Pô, vamos ficar aqui e tudo mais. E você quer dar uma olhada no mercado. Cara, acho que eu tenho mais possibilidade de outras coisas. Falar... Obrigado. Não vai rolar. Não vai rolar. Você tenta o mercado. Você percebe que, cara... Aquilo ali era o máximo que você ia conseguir. E aí, lá pras três e meia da manhã, você fala... Puta, eu vou ficar no zero. Eu vou chegar de volta nela. E aí ela fala assim, ó... Não, não. Isso aqui vai ficar ruim pra minha imagem. Você tomou toco de todo mundo, cara. Tô fora. Cara, os Jets tomaram toco. Do Zach Wilson. Poucas coisas são mais Jets do que isso. Se essa informação for factível... E eu tenho motivos pra acreditar. O The Athletic é um site confiável. Não é uma coisa, assim... De fazer gracinha, de mentira. É uma fonte confiável. E aí, cara... Me deixa bem, bem, bem preocupado com os Jets. Olha... Torcedor deve estar... Assim... O fundo do poço... O que eu falei naquele jogo contra os Dolphins... O fundo do poço tem porão. E tem subsolo 1, 2, 3... A coisa parece não ter fim... Pros Jets. E pro Robert Sellen vai ficando ainda pior. Ainda pior mesmo. Bom, pessoal. Vamos lá. A gente comenta mais sobre isso hoje à noite. Já tô me estendendo demais nesse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha o TocPassa. E hoje, 7h30 da noite, então... Encontro marcado. Eu, Ivo Stank. E um convidado especial. Não vou dizer pra não zicar. Mas, estando confirmado no meio da tarde... Eu trago o nome pra vocês... Na nossa live tradicional das terças-feiras. Aguardo vocês. E aquele abraço.